Burro Burro Música Música devastating Que vence, o corpo só é coça Que vence, o corpo só é coça Que vence, o corpo só é coça Ah, puxa o sal, aguenta O sol de perda em desfixi rocha Dentro de vedi o barbanheiro O peito de vedi o barbanheiro Manequil de massa, milho, sali de massa O sol de perda em desfixi rocha Dentro de vedi o barbanheiro O peito de vedi o barbanheiro Manequil de massa, milho, sali de massa Não te ganha corvo com essa coisa Eu te ganho a corvo, eu te acosta Sante coisa, eu te ganho a corvo, eu te acosta Que duro e amor já, eu te ganho a corvo, eu te acosta Eu te ganho a corvo, eu te acosta Eu te ganho a corvo, eu te acosta Que duro e amor já, eu te acosta A minha mãe A minha mãe Cada um com três com quatro bocados Um golpinho de crocos, um salinheiro Não levanta, não levanta, não vai riga na frente Com o palio, sima sapo de prasso e de carrafalho E nós que nós Se você conta lá, guarda baixo Mabur, se você não tem, se você falta da Está passando mal com o Sidono Está passando mal com o Sidono Se você já flam, se você já flam Mabur, se você não tem, se você não tem, se você falta da Mabur, se você não tem, se você falta da Está passando mal com o Sidono Está passando mal com o Sidono Se eu sou já flam, se eu já flam A minha burro com branco carinho Paga a minha burro Paga o divino e faz a missão Paga a minha burro Foda o triste que é na mão Paga a minha burro Carrofoque o sinal Paga a minha burro A minha mãe também é de Deus Paga a minha burro 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 DJF Robi Valentino Xandio Graciosa Xandio Graciosa Xandio Graciosa